Salve seus mitos do canal, tranquilo? Tô aqui bem aqui trazer mais um super tutorial pra vocês Bom, pessoal, se você sou mobile e está pensando em encaixar no seu jogo Seja aí o Mi4, MiM ou outros, não, outros na verdade eu não sei Mas vocês tem que prestar bastante atenção para não... Para não cometer o mesmo erro que eu acabei cometendo Bom, eu criei uma nova conta lá no MiM, né? Aí fiz o quê? Aguardei chegar no nível 10 para comprar aquela caixinha lá de 1 dólar, né? Aí feito isso, joguei, chegou lá no 1 dólar, apareceu a caixinha, pronto Vim aqui no Rei dos Coins, né? Que é até o lugar melhor para estar se comprando gold, né? Mais confiável e melhor até do que estar fazendo transações dentro do cartão de crédito E assim eu fiz, né? Fiz toda a transação, fiz a compra Só que um detalhe, eu sou mobile, não tenho PC Não, na verdade eu tenho aqui notebook, né? Estou grafando aqui a tela pra vocês Mas, por as configurações estão... Não sei, ele é das melhores, né? Eu não consigo rodar o MiM Então eu vim aqui no suporte, né? Para perguntar a eles, para ver se tinha como, né? Como faz para resgatar o meu pedido de 1 dólar para o MiM usando o aparelho Aí aqui, né? O rapaz, ele suporte bem rápido, né? E bem atencioso Disseram, né? Que temos um aviso no produto E pela minha falta de atenção, eu fui ver lá E... Realmente não dá Então, esse aviso aqui é para você que é mobile E está pensando em caixar pelo Rei dos Coins Não faça isso, tá bom? É isso, foi um tutorialzinho aqui para evitar vocês aí de cair... Nesse scan, como eu caí, né? É isso aí, tamo junto Falou, nós Lembrando que não é nada contra o Rei dos Coins Apenas um aviso para vocês que são mobile Falou, tamo junto Falou, é nós Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like Compartilha com seus amigos Ativa o sininho para ficar por dentro de mais novidades Ativa o sininho para ficar por dentro de mais novos